Então vem cá pro baile, vem passar canais, avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem pra treta, vem passar canais, avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem cá pro baile, vem passar canais, avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem cá pro baile, vem passar canais, avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Tchau 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 Então vem cá pro baile, vem passar canais, avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem pra treta, vem passar canais, avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Tchau Tchau